Agora é oficial, o Egito abandona o dólar americano no comércio. Num passo importante que reflete o atual estado dos BRICS de eliminar progressivamente o dólar, o Egito anunciou oficialmente hoje, dia 15 de fevereiro, que está a afastar-se do dólar. Agora o Egito juntou-se a outros países que fazem parte do BRICS e que querem reduzir esta dependência econômica e comercial da transação financeira com o dólar. Por exemplo, temos países como a Índia, a Rússia, a China, até mesmo o Brasil já anunciaram esta diminuição de dependência econômica e comercial com o dólar. Em uma decisão ousada, Nigera decide abandonar oficialmente o dólar americano e comercializar o seu petróleo em sua moeda local. Lembrando que a Nigera está fazendo de tudo, está evidenciando esforços para entrar no bloco dos BRICS. Então, Nigera que é o maior produtor de petróleo no continente africano, agora vende o seu petróleo na sua moeda local.